O meu nome é Alane Dias, eu tenho 24 anos, sou de Belém do Pará e eu sou atriz, modelo, bailarina. Eu fui para São Paulo para estudar teatro, tenho muita saudade da minha família. A minha mãe é a minha melhor amiga. Eu queria muito mostrar para o Brasil inteiro um pouco mais do norte, levar um pouco da minha cultura, levar um pouco de quem eu sou. Então, a vida inteira as pessoas falam que eu sou parecida com a Bruna Marquezine. Marquezine do Pará, eu adoro. O BBB para mim é como se fosse um palco de teatro que eu estou pisando pela primeira vez. Sou Vinícius Rodrigues, tenho 29 anos, sou de Maringá, Paraná, estou atleta paralímpico e recordista mundial. Olha, minha família basicamente é minhas três mulheres, minha mãe, minha filha e minha irmã. Eu sofri um acidente de moto, eu estava na UTI, tinha acabado de perder uma perna e a gente sabia para onde eu ia. Acabei recebendo a visita de um atleta, a cega mais rápida do mundo, a Terezinha Guilhermina, que acabou mostrando o esporte paralímpico e dentro do hospital mesmo eu já fui atrás desse meu sonho. Como atleta, a gente vive privado de festa, né? Foi a perna dança sozinha, né? A gente bota ela no modo ali que ela já faz os passinhos sozinha. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. Vamos ganhar, né? Chega de segundo lugar já, tira essa... Estou com alergia de prata já. No intervalo de Terra e Paixão, você conhece mais participantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.